Ele é um dos grandes nomes da literatura amazônica, com uma vida dedicada entre a medicina e a literatura. Alfredo Oliveira construiu uma trajetória que lhe permitiu um olhar atento ao fazer literário no Pará. Ele completou 80 anos neste mês e lançou mais uma obra. O escritor conversou com Caroline Guimarães. O livro Conflitos e Sonhos de um Alprediz é um dos projetos de Alfredo Oliveira, que está aqui ao meu lado. Esse livro foi lançado recentemente, não é, Alfredo? Exato. Foi lançado no dia 9 de junho, há poucos dias atrás. Eu lancei esse livro para comemorar, ou melhor, para carimbar uma fase de vida para mim, que é a fase em que eu estou completando 80 anos de idade. Então, eu lancei o livro para marcar isso. Agora, o interessante das suas obras é que não existe uma ficção. Você, na verdade, relata histórias da sua vida. Não é um trabalho de ficção, é um trabalho de memórias, dentro de uma determinada fase de vida, associada a questões regionais e a pesquisas históricas. É sempre dentro daquilo que eu venho fazendo já há alguns anos. Esse é o 12º livro que eu escrevo dentro desse estilo. Cara, no livro você fala do Rio de Janeiro, você fala de Belém. É, olha, basicamente eu começo, é uma fase do final da minha adolescência, em que eu ingressei numa escola preparatória de cadetes do ar. Eu pretendia ser um oficial aviador da aeronáutica. Isso muito influenciado pela ideia que se tinha na época do aviador, do avião, porque a Segunda Guerra Mundial tinha terminado. Ingressei na escola preparatória de cadetes do ar. Só que lá eu descobri que eu era portador de uma alteração, que é o medo de altura. E aí eu tive que abandonar o meu ideal de querer ser aviador e procurar uma outra profissão. E essa outra profissão foi a medicina. Então, neste livro, eu relato a minha passagem, pelo EPC do ar. Relato o processo, o meu processo de desistência, que foi mais ou menos sofrido. Então, o livro, ele retrata tudo isso e, logicamente, dá o meu depoimento pessoal a respeito da rotina que eu vivi dentro da escola preparatória de cadetes do ar. Agora, por que você decidiu se presentear e presentear os leitores, a sociedade, de uma maneira geral, como a obra dessa? O que quer dizer? Retrata, mostra uma visão de uma Belém que a gente não conhece hoje, que a gente vai conhecer a partir da sua visão, o Rio de Janeiro que a gente não conhece, que vai conhecer a partir da sua visão? Olha, veja bem, na realidade, Belém já tinha figurado num livro meu que, inclusive, se chama Belém, Belém. Mas, este livro aqui me parece muito mais documental do que o Belém, Belém. Porque, no Belém, Belém, eu me dediquei bastante mais a personalidades da cidade do que a própria cidade. Mas, neste livro aqui, não. Neste livro aqui, a cidade, que vai fazer 400 anos para o ano, ela, digamos assim, ela prepondera, dentro do livro, com o seu cotidiano, com as suas facetas, com a sua maneira de ser para nós e para os visitantes. Alfredo, muito obrigada por conversar conosco. Foi um prazer estar mais uma vez aqui na sua casa e falar de uma nova obra sua. Olha, eu que agradeço a TV Nazaré por esta oportunidade de falar sobre o meu trabalho, de divulgá-lo e de esperar que as pessoas procurem conhecer, se puderem gostar, melhor ainda. Com certeza. Nós acabamos de conversar com Alfredo Oliveira, que foi um escritor premiado na Feira do Livro Paraense do ano passado e que ganhou a reedição do livro Belém, Belém, que será lançado também em outubro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos continuar falando de arte e cultura. Eles trabalham com a divulgação de músicas folclóricas da nossa região. Contam com aproximadamente 25 integrantes e, ao longo de 19 anos de trabalho, buscam sempre levar a cultura musical paraense como centro de suas apresentações. O Grupo Parananim é o convidado do nosso bate-papo musical de hoje. Marcos, o Grupo Parananim faz um resgate da cultura paraense através da música e da dança. Para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho desse grupo, aqui ao meu lado está o Anderson Silva, também o Anderson Brasil, que vão falar sobre o trabalho do Grupo Parananim. Eu vou começar começando com o Anderson Silva. Anderson, deixa a gente entender. Fala um pouquinho sobre o que é o Grupo Parananim. Bom, o grupo surgiu em 1996. No início ele era apenas uma brincadeira, uma diversão de escola. E quando os integrantes do grupo foram saindo da escola, porque era uma atividade a mais, que a gente tinha um complemento na questão da educação física, e a gente sentiu a necessidade de continuar o trabalho das danças, porque nós achamos bonito, achamos importante. E aí nós fundamos um grupo, digamos assim, independente, que na época tinha o nome de Itaranajá, que é um nome que representa duas ilhas na região da Zona do Salgado. Só que como a gente tinha naquela época, todo mundo adolescente, não tinha recurso para estar indo lá, pesquisar, saber sobre a localidade, sobre a ilha, os costumes, os princípios, a sociedade da ilha ali. Enfim, a gente resolveu trocar de nome, já com o grupo com quatro anos de andamento. E a gente resolveu homenagear o município. Então a gente pegou um pedacinho do nome do município de Ananideua e o nome do Pará, né? E fundamos o Parananim. A gente acompanhou um pouquinho o carimbó do grupo, mas vocês tocam vários ritmos, não somente esse ritmo da raiz paraense, não é isso? Isso. O importante, o princípio do grupo é sempre a gente estar buscando e renovar também a questão das danças folclóricas paraense e a questão da musicalidade. Dentro do nosso repertório, a gente tem um repertório vasto, onde a gente busca algumas músicas lá da Zona do Salgado, como o Retombão, o Xote Bragantino. A gente também faz o resgate de algumas músicas paraenses que hoje são consideradas balha da saudade. A gente traz esses ritmos com uma roupagem nova, com um ritmo de Xote, de carimbó, e sempre dá muito certo por onde o grupo passa. Agora, para a gente entender, o grupo é formado por cerca de 25 integrantes. Vocês são amigos, são jovens, mas o grupo também é adepto a novas participações. Com certeza. No início, todo mundo era, digamos assim, amigos de escola. Aí a gente foi abrindo para outras pessoas novas. Hoje em dia, uns são compadres dos outros, outros chegaram a formar família. E assim, os que ficaram, a gente tenta manter essa existência do grupo. Nós trabalhamos até 2000, de 96 até 2008, com a questão do grupo folclórico em si, com a música e dança. Em 2008, nós paramos e ficamos só com a música regional e começamos a abrir para outros estilos, como o Brasil falou, Xote, carimbó, já entrou forró, baião, chachado, até quadrilha. Músicas que chamam hoje em dia de baile e dá saudade, né? Agora, quem quiser conferir um pouquinho o trabalho do grupo Parananim, esse final de semana vocês já se apresentam. Quer dizer, quem quiser ver ao vivo aí o grupo se apresentando, nesse domingo tem apresentação? Bom, nesse domingo, às 11 horas da manhã, o grupo vai estar se apresentando numa programação da Prefeitura Municipal de Ananideua, lá no Complexo Esportivo do 8. E à noite, o grupo estará também mostrando um pouco desse trabalho que a gente falou, musical, lá no Bar Coisa de Negro, lá em Coraci. Quer dizer, quem quiser acompanhar já fica aí o recado, mais informações você acompanha direto na nossa página na internet, que é o www.dassonazaré.com.br. A gente acompanha mais informações na próxima segunda-feira. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.